Charlene e Marcos não escondem de ninguém que são um casal. Ele mais reservado. A rede social é trancada, mas o perfil deixa claro que é um homem comprometido. Ela mais extrovertida. Charlene se apresenta na internet como modelo. E compartilha viagens, momentos de lazer com o marido e muitas declarações de amor. Um casal inseparável, até mesmo quando não poderia estar junto. Isso porque Charlene e Marcos têm duas empresas que disputaram entre si um mesmo contrato com o governo do Rio de Janeiro. Estou fazendo uma reportagem. A senhora é dona da Alfa, da empresa? Essa história começa em abril do ano passado, no abrigo Cristo Redentor, zona norte do Rio de Janeiro. Mais de 200 idosos vivem aqui. São pessoas que não têm família, nem condições financeiras. Muitos com problemas de saúde e que nem levantam da cama. Naquele mês, a Secretaria de Direitos Humanos alegou que o abrigo corria o risco de ficar sem comida. E que a única solução seria fechar um contrato emergencial. Ou seja, sem concluir uma licitação. Em qualquer contratação pública, o governo é obrigado a fazer uma pesquisa de mercado. Justamente para não pagar mais caro. Pelo menos três fornecedores precisam ser consultados. Por e-mail, a Secretaria de Direitos Humanos entrou em contato com as empresas e pediu o orçamento. Quatro propostas foram analisadas. Só que duas eram de empresas da mesma família. Marido e mulher passaram a ser concorrentes no papel. Charlene Fernanda Santana assinou a proposta da Alfa. O marido dela, Marcos Henrique Faria Alves, representou a PCT-165. Em casos semelhantes, o Tribunal de Contas da União entendeu que a pesquisa de preços feita com empresas coligadas do mesmo grupo econômico, do mesmo grupo familiar, representa uma fraude na instituição do processo. E isso acontece porque, na fase de pesquisa de preços, as empresas estão informando a administração a respeito do valor de mercado. E se elas pertencem ao mesmo grupo econômico ou ao mesmo grupo familiar, não há garantia de que essas empresas não tenham ajustado ou combinado o preço a se apresentar para a administração.